A Lituânia, confrontada com um aumento da imigração ilegal, está à procura de soluções. As autoridades começaram a construir uma barreira de arame farpado na fronteira com a Bielorrússia. O país membro da União Europeia também solicitou a ajuda dos 27 Estados-membros para lidar com o aumento da migração. O porta-voz da Comissária para os Assuntos Internos fez uma avaliação favorável da situação. Disse que era uma boa ideia, mas salientou que a Comissão não está a financiar quaisquer cercas ou muros, que os fundos da UE serão atribuídos onde tragam valor acrescentado à gestão das fronteiras externas da União Europeia, explicou. Conclui dizendo que estão em curso procedimentos em estreita cooperação entre a Comissão e as autoridades lituanas para determinar exatamente quanto dinheiro é necessário e onde deve ser gasto. Desde o início do ano, mais de 4 mil pessoas chegaram à Lituânia vindas da Bielorrússia. Para o pequeno estado báltico, trata-se de um aumento considerável em comparação com o mesmo período do ano passado. As autoridades lituanas suspeitam que o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, esteja a encorajar os migrantes a atravessar a fronteira como forma de retaliação às sanções impostas ao seu país pela União Europeia. A 18 de agosto terá lugar uma reunião de crise a nível da União Europeia para tentar resolver a situação.